Muito bem, meus amores! Nesse vídeo eu vou fazer um guia de compras de equipamentos de cafés coados. Esse vídeo é pra você que tá começando no universo do café, que tá querendo montar um kit de equipamentos, um setup, mas não sabe por onde começar ou o que priorizar. Então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal porque isso aumenta em 39% as chances de você encontrar esses equipamentos em promoção. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo! Pessoal, diariamente aqui no YouTube e no meu Instagram, arroba não sou barista, aproveita e segue aí, eu recebo dúvidas da galera que tá iniciando no mundo dos cafés. E muitas dessas dúvidas são relacionadas a equipamentos. E nessas perguntas eu percebo que a maioria das pessoas não sabe em quais equipamentos comprar ou qual tipo de equipamento deve ser comprado primeiro. E pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo. Bom, esse vídeo especificamente é focado no preparo de cafés coados. Se o seu foco é expresso, a lista e a ordem de importância mudam um pouquinho. Então se inscreva no canal pra ser notificado quando a versão do expresso for ao ar. Esse provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal. No meu ver, existe uma ordem de prioridade e um peso de importância na lista de equipamentos. E a lista na ordem de importância é a seguinte. Moedor, chaleira, balança, método de preparo e jarra. E antes de eu partir pra especificação de cada item da lista, deixa eu dar um lembrete. Todos os equipamentos citados na lista estão com seus respectivos links na descrição do vídeo. Alguns dos itens são do AliExpress porque não vendem aqui no Brasil ou se vendem que são muito mais caros. Mas eu compro direto no AliExpress e chega certinho. Mas vamos lá. Independente de montar um setup de expresso ou um setup de coados, o item mais importante da lista é o moedor. E é nele que se deve gastar a maior parte do dinheiro. A moagem no meu ver é a variável mais importante porque é ela que indica a dinâmica das outras variáveis. E dentro do universo dos moedores existem três tipos. Os elétricos, os trituradores e os manuais. Aqui no canal tem um vídeo que até apareceu no card agora, onde eu fiz um guia de compra de moedores e esse vídeo pode te ajudar a aprofundar mais nesse assunto. Mas eu vou dar uma resumida. Tem os trituradores. Eu e o Tales não sou tão fã deles porque apesar de serem baratos e de serem bem práticos e rápidos, eles não dão uma moagem tão precisa assim. Então não é uma opção que me agrada muito. Tem os moedores elétricos que aqui no Brasil são representados pelo Brevi Tramontina, pelo Barato Sem Cópia, pelo Vario, pelo Preciso, pelo Sete. E que são infinitamente melhores que os trituradores, porém são bem mais caros. E tem os manuais que no meu ver são os melhores em custo-benefício. Então se você quer qualidade com preço mais acessível, vá de manual que não tem erro. Ah, beleza Tales, então eu vou comprar um rádio de linha ou um rádio esquerto porque são manuais e de uma marca famosa, né? Claro, não faça isso, não faça isso. Hoje em dia eu não recomendo um moedor da rádio nem pelo custo e nem pelo benefício. Se você já tem um moedor da rádio, não se desespere, saia comprando aí um moedor de última hora. Não precisa disso, ele vai te atender. Mas se você ainda vai comprar um moedor, eu acho que existem formas melhores de gastar o dinheiro. Aqui no Brasil eles subiram muito de preço e pelo mesmo valor, ou até um pouquinho mais, um pouquinho menos, você consegue comprar um moedor muito, muito melhor. Como opções de moedores manuais, eu recomendo o Hero S01, que na data de gravação desse vídeo custa mais ou menos uns 250, 300 reais. O TimeMor C2, que gera na faixa de 350 e 450 reais. Ou qualquer moedor da 11Presso, que vai gerar em torno de 700 a 1500 reais. E todos esses moedores que eu recomendei, moem 20 gramas de café em bem menos de um minuto e isso é muito rápido, acredite. Um rádio, um moedor da rádio, rádio de linho, rádio de kerton, vão moer 20 gramas de café em mais de dois minutos, o que é bem frustrante. Em relação a trituradores, eu não recomendo comprar nenhum, mas dos que eu testei, o que eu mais gosto é o da Hamilton Beach, por ele ter aquele controle de tempo embutido. E você consegue encontrar opções de trituradores entre 90 e 300 reais. De moedores elétricos, eu recomendo o da Breville, que funciona tanto para expresso como para coado. E os da Barats, aqui na maioria dos casos, funcionam para as duas funções também. E o segundo item da lista é a chaleira, porque é preciso ter água quente para fazer café. Se você quer economizar, esquenta a água na chaleira que você já tem na sua casa, esquenta na panela se for o caso. Mas para os melhores resultados e para maior controle de fluxo na extração, o melhor do mundo seria ter uma chaleira com um bico em forma de pescoço de ganso. Como já foi explicado aqui no canal, no vídeo de temperatura, que até apareceu no card agora, a temperatura é uma variável que interfere bastante no café. Por isso, eu acredito que investir em uma chaleira com um termômetro ou com um controle de temperatura seja o melhor dos mundos. Eu, Tales, acho mais fácil esquentar a água numa chaleira elétrica do que no fogão. Então, por isso, como uma opção de custo-benefício, eu recomendo qualquer chaleira elétrica baratinha que você consegue comprar na Multicoisas ou em qualquer loja de coisas de casa. Como uma opção intermediária, eu recomendo uma chaleira elétrica combinada com um termômetro, que nem essa que eu tenho aqui, que eu adaptei um termômetro, eu furei a tampa, coloquei um termômetro ali. E essa é dessas chaleiras que só ferve água e para de esquentar, mas com o termômetro tem um controle maior. E como opção avançada, eu recomendo chaleiras com controle de temperatura, que é o caso da Bruista, da Bonavita, da Fellow, da chaleira da Taimor, da chaleira chinesa também, que eu já tive e é muito boa. Acredite, se você tem controle da sua temperatura, você tem mais uma variável para ajustar o seu café e isso é muito bom. E o terceiro item da lista seria a balança e principalmente uma balança digital. E para que serve a balança no café? Para medir a quantidade de água e de café que vai ser usado na receita. Para formar um padrão, até mesmo para regular o café, é necessário saber quanto de café você está colocando, quanto de água você vai colocar na receita, a proporção também é uma variável e a balança ajuda justamente nisso. E te dá uma praticidade maior, porque se a sua receita leva 30 gramas de café, você vai saber que você pegou 30 gramas de café real. E se a receita leva 400 ml de água, por exemplo, você vai colocar água até a balança marcar 400 e fica tudo muito mais prático, no meu ver. E de todos esses itens da lista, a balança é onde mais se pode economizar dinheiro. Porque na real, assim, qualquer balança serve, qualquer balança digital serve. Tendo uma balança baratinha ou uma balança cheia de funções, o seu café vai ser o mesmo. Então como opção econômica, eu recomendo qualquer balança baratinha, qualquer balança digital de 20 reais vai resolver. Eu já tive aquela balança clássica, aquela branquinha, e depois eu comprei uma que eu achei melhor, né? Que eu comprei no mercado livre mesmo, mas bem genérica, que ela é melhor por ela ter uma precisão de 0,1 gramas. Obviamente existem opções mais sofisticadas, que é o caso da Akaia, da Time More Black Mirror, que eu já fiz review aqui no canal. E elas têm timer, auto-timer, são recarregáveis, a prova d'água. Enfim, são boas balanças, mas é aquilo que eu falei. Isso não muda o seu café. Agora, o último item essencial da lista é o método de preparo. Aí varia muito de gosto pra gosto, porque cada método vai dar uma pegada diferente no café. Mas eu recomendaria começar pelo Melita, que custa menos de 10 reais, ou pelo um V60 de acrílico ou de plástico, que também não é tão caro. Eu começaria por esses dois. Depois de ter todos os itens da lista, que seria moedor, chaleira, balança, aí sim eu ia pensar em métodos mais caros como Aeropress, Calita, Clever. Um erro comum que eu vejo é que a pessoa não tem nem moedor e sai por aí comprando um monte de método. Ou a pessoa tem um moedor de 100 reais, que gera uma moagem meio irregular e gasta 2 mil reais em diversos métodos. Não é uma crítica, mas isso pra mim não faz muito sentido. Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, se eu fosse montar um setup de café do zero, eu investiria entre 40% e 60% do orçamento em um moedor. Eu tentaria comprar o melhor moedor possível. Com os 30% do orçamento, eu tentaria comprar uma chaleira com controle de temperatura. Ou se eu não desse uma chaleira com um termômetro pra eu ter esse controle. E com o restante do orçamento, eu investiria numa balança e num método de preparo que eu conseguisse comprar. Eu acho que esse seria um bom caminho pra eu ter um setup equilibrado em qualidade. E como equipamento extra, eu compraria uma jarra maneirinha. Porque, pô, é maneiro, né? Mas assim, esse de fato é o item mais inútil da lista, mas eu acho legal a ideia de ter uma jarra só pra usar no café. Mesmo quando eu faço café só pra mim, eu faço numa jarra porque eu consigo ir servindo aos poucos e apreciar melhor o café. Eu não gosto de tomar o café muito quente e essa de ter a jarra e uma xícara, eu consigo servir pequenas quantidades que vão esfriando mais rápido e eu consigo ter mais percepção de sabor e gosto do café. Existem algumas opções de jarras, como as da Haro e as da Kalita, que são excelentes, muito bonitas, porém que são um pouquinho caras. Uma opção custo-benefício, que eu me amarro nela, é a jarra da Melita. Ela tem uma boa construção e tem um preço bem mais camarada. E ainda é muito bonita. Eu sei que a ideia de ter vários métodos de extração, a ideia de ter várias formas de extrair café é bem atrativa, mas busque construir uma base forte de equipamentos antes de sair comprando vários métodos. E principalmente busque conhecimento pra saber aproveitar o máximo dos equipamentos e o máximo do seu café. E você encontra conhecimento aqui no canal, por isso eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal. Você encontra conhecimento no Instagram do Emerson Barista. Ele é um mestre barista, professor, dá cursos de café, a aula tá sempre abrindo agenda no Instagram. O Instagram dele é conhecimento garantido. E no Instagram do meu amigo Pedro, o Faz um Café, que inclusive já participou aqui em alguns vídeos do canal. Moral da história, tente seguir uma lógica de compra de equipamentos e busque conhecimento. E é isso. Um beijo pra vocês. E é isso.